Por favor Hoje é um dia de sol Alegria de Goiô É curtir o verão Vem, vai, baleia, rojão Traz a lenha pro fogão Vem fazer a maçã Hoje é um dia de sol Alegria de Goiô É curtir o verão Vem, vai, baleia, rojão Traz a senha pro fogão Vem fazer a maçã Hoje é um dia de sol Alegria de Goiô É curtir o verão Vem, vai, baleia, rojão Traz a senha pro fogão Vem fazer a maçã Hoje é um dia de sol Alegria de Goiô Vem, vai, baleia, rojão 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 Cala no longo, cala no da pedida Que eu pergunto é só um dia Que a senhora se lembrar Obrigada. Obrigada. Samba do Mundo! Samba do Mundo! Samba do Mundo! Samba do Mundo!